Alô galera, novo setup, esse é o Arthur, meu filho, minhas coisas, meus bonecos, setup de game, minhas HQ E aí galera, vocês que estão chegando no vídeo agora, deixa o like aí pra gente E se inscreva no canal Quadro do Homem de Ferro aqui, minhas HQ, um PS4, um Xbox One, o Arthur Aê, sou filho dele Sou filho dele Deixa no canal aí galera, é nóis Então não tem o canal, mas eu já fiz um vídeo Vamos lá, ajudar a compartilhar Olha o gibi do Kona cara, muito louco esse gibi, li esse gibi já É um justiceiro, vocês tem que ler esse justiceiro Entendeu? Eu tô jogando aqui, planta versus zombies É, muito bom galera, obrigado Deixa o seu like aí pra ajudar o canal Deixa o seu like aí pra ajudar o canal Deixa o seu like aí pra ajudar o canal